E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem. Hoje eu vim comentar um pouquinho sobre o grande mestre, sobre Chico Museu, sobre a ponte. É pessoal, o negócio está feio, né? Tem gente querendo acabar com o canal do Chico Museu. Mas eu pergunto para vocês, como uma ponte pode quebrar, pode deixar de existir? Se tem muita gente fazendo uso da mesma. A gente sabe que tem guerras por aí, tem pessoas sofrendo com as guerras. Mas antes eu quero pedir a vocês que deixem o like, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal se não for inscrito, compartilhem e não deixem de ativar o sininho. Como eu estava dizendo, gente, nós estamos passando por um momento de muita dificuldade. Quando as pessoas estão mais chorando do que sorrindo, você observa aquela guerra que está aí atrás da porta, que está atingindo aqui o Brasil. As pessoas parecem que não têm consciência desse problema. Ontem eu vi um rapaz dizendo o seguinte, que agora as passagens aéreas aqui do Brasil estão mais caras do que as passagens para ir para o exterior. Hoje, para ir de, por exemplo, de Manaus para Londrina, a passagem aérea de uma pessoa está em torno de 5 mil reais. Agora, observem bem, então a pessoa hoje está muito, gente, as pessoas estão muito amargas, as pessoas estão muito tristes. As pessoas não conseguem sorrir e também querem tirar a alegria das pessoas. Eu quero falar do Chico Museu, porque Chico Museu, todo mundo sabe, que ele foi inspiração para quantos canais. O Chico Museu foi o primeiro que levou tanta pancada aqui na plataforma, porque foi ele que foi levando as pancadas. Eu não sei se vocês seguem o Chico Museu há algum tempo, mas Chico Museu passou por um período onde ele foi obrigada, diante do YouTube, ele desativar todos os seus comentários, porque estavam acontecendo muitos problemas com ele que eu não vou relatar. Há problemas, vocês sabem muito bem que as pessoas começam, às vezes, a perturbar o YouTube com relação a certos problemas e que o YouTube acaba fazendo isso e as pessoas cobravam de Chico Museu. Por que a gente não pode comentar ele, fazer as coisas que as pessoas queriam comentar? Muitos queriam comentar para poder dizer que estava com ele, que gostava dos conteúdos dele, mas muitos queriam comentar para detonar, para tirar a alegria e o prazer das pessoas e ele não tinha direito de responder nada. Agora hoje eu vejo o Chico Museu, gente, uma figura completamente diferente. Chico Museu hoje muito instruído. Chico Museu não vem aqui te dar uma resposta se ele não tiver consciência daquilo que está falando. Sabe, as pancadas que ele tomou, deixou com que ele não desistiu, por causa de pancada, por causa de problema, por causa de disse-me-disse, por causa de comentários maldosos, ele não deixou de insistir com o canal dele. Ele continua ali persistindo, 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 mas sempre tem pessoas que estão ali tentando puxar o tapete. Mas eu sei que eu tive um grande momento com o Chico Museu, onde eu fazia vídeos do canal do Chico Museu, fui muito perseguida por causa do Chico Museu, não por ele, mas por outras pessoas. As pessoas mandavam o Chico Museu todo dia me dar strike, 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 e o Chico Museu, cheio da graça, chegava lá e dizia, como que eu vou dar strike para as pessoas? O YouTube está vendo tudo? Deixa o YouTube se encarregar disso? Eu não estou aqui para pagar ninguém, eu estou aqui para poder, o que eu puder fazer para as pessoas eu vou fazer, mas se o YouTube estiver vendo que não está certo, o YouTube vai lá e tira o canal, faz alguma coisa? Então, não foi necessário ele me dar strike, porque eu mesma fui lá e apaguei todos os vídeos que estavam me trazendo problema. Ele deve saber muito bem dos vídeos que me trouxam problema, pode procurar na plataforma, de repente, eu até vi ele dizer um dia que a pessoa vai lá e muda o nome, no meu caso, eu não mudei nome não, eu deletei os vídeos mesmo, porque eu sou uma pessoa o seguinte, se eu estiver convivendo com uma coisa que está me trazendo problema, mexendo com o meu coração, arritmia cardíaca, pressão alta, um monte de coisa, eu vou lá e acabo com aquilo de uma vez, porque o mais importante para mim é a minha saúde. Mas hoje eu estou aprendendo um pouco mais, né? Porque, na verdade, o nosso mestre aí, o Chico Museu e outros mais, tem nos ensinado muita coisa, e aqui na plataforma, se você quer insistir, persistir, continuar, você tem que ler bastante, você tem que ter conhecimento suficiente. E hoje o que eu estou admirando no Chico Museu, é que as pessoas vão lá e falam tanta coisa desagradável, que o Chico Museu é pau e pedra, eles falam, ele rebate, eles falam, ele rebate. Chico Museu, antes era mais na dele, mais centrado, falavam, e de repente ele vinha aqui só fazer um vídeo e falava indiretamente com as pessoas. Hoje não, é na lata, ele vai ali diretamente e fala. Se a pessoa gosta de ouvir bem, se não gosta, vai ter que parar. Agora, eu quero dizer o seguinte, ultimamente, Chico Museu está trazendo um conteúdo que está trazendo muita alegria para todo mundo, porque, na verdade, as pessoas hoje estão precisando de sorrir. Imagina aquelas pessoas lá da guerra, lá de Kiev, aquelas pessoas que estão sofrendo, chorando, correndo, procurando ir para outros lugares antes que sejam mortos. Quanto desespero, quanta aflição, enquanto aqui Chico Museu vai lá, né, sempre gravando com Sr. Luiz Jonas, Queima Lata, Dona Rosa, trazendo tanta alegria para as pessoas, as pessoas se divertem. Eu nunca vi Chico Museu rir tanto, dar tanta gargalhada ali e parece que isso incomoda as pessoas. Eu conheço uma pessoa que, de repente, eu e minha filha, a gente estava, né, vendo alguma coisa, tipo o Tiririca, que fazia muita graça. A gente, só de olhar para o Tiririca, a gente já estava gargalhada. E a outra pessoa chegava perto e falava assim, qual o problema? Onde que está a graça? Estou vendo graça nenhuma. E a gente ria mais ainda quando falava assim, né, porque era muito divertido. E o Sr. Jonas, o Queima Lata, realmente, como diz o Chico Museu, é uma figura. Ele é um artista e aquela esposa dele, eu não sei se é esposa, é esposa, porque, inclusive, a esposa ganhou um bebê loirinho, né, loirinho. E ele vai lá e fala, mas será que é meu filho? O menino é loiro, ele é moreno? Gente, é uma figura esse pessoal. É divertido. O Chico Museu parece uma criança no meio desse povo. Eu estou falando aqui algo relacionado ao Chico Museu, porque a gente tem liberdade de expressão. Diz que a gente vive num país democrático, mas não. E, às vezes, tem pessoas que, por eu comentar, falar boa coisa ali do Chico Museu ou de outra pessoa a mais, e se ele é meu seguidor, ele vai lá e apaga a inscrição dele comigo. Eu tenho um amigo, eu tenho amigos, que diz o seguinte, que tem hora que eu não falo coisa com coisa. Tem hora que eu falo umas coisas que não fazem sentido, mas, mesmo assim, ele gosta de mim e continua lá. Dizem que não relevo aquelas coisas que eu falo. Eu estou falando aqui, vou falar direto quem é, mecânico autônomo. Ele me detona aqui. Ele fala o seguinte, tem hora que você fala umas coisas que não tem nada a ver, e umas coisas que não fazem sentido, mas eu gosto de você e estou lá te assistindo. E eu agradeço muito, porque é muito bom a gente ter essa intimidade, assim, de a gente conversar, porque ele, na verdade, ele não enrola, não. Ele chega lá e fala na cara dura. E eu recebo ali as críticas dele como, assim, um elogio. E a gente continua amigos, né, não é, não é verdade? Então, amigo, olha, estou lembrando de você aqui. Espero que você, aquilo que você acha que não está de acordo, continue falando. E a gente vai remando, não é verdade? Então, pessoal, se você não conhece os vídeos do Chico Museu, que está trazendo muita alegria para todo mundo, muita gente, então, passa lá, porque você vai ver que realmente a gente dá muita gargalhada, né? O seu queima-lata, gente, ele é realmente um artista. É uma família já que é artista. Então, a gente está precisando de pessoas, assim, que faz a gente... Tem aqui no canal poetas, né, filósofos, mas tem esses artistas que faz a gente sorrir, porque todo mundo gosta de dar gargalhada, né? E se você não consegue dar gargalhada com esses personagens, procura se cuidar, porque, na verdade, é de graça. Beijo para vocês, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!